E aí Oh, dá uma passadinha aqui, viu irmão? Tá dando uma passarinhada ali Pode passar, mas depois que eu plantar aqui não quero ninguém passando aqui mais não Não, beleza, tranquilo Vou plantar um feijão aqui, viu? Na hora! Vai plantar feijão? É Ah, menina, a lua não tá boa pra plantar feijão não, hein? Vou plantar na terra, rapaz, é na lua não Nossa, perfeito